Fala, violeiro, violeira, tudo bom? Meu nome é Maicon Vianna e está começando mais um Portal do Violeiro Na videoaula de hoje eu preparei a música Mundo Velho Não Tem Jeito Composição de Tião Carreiro e Lourival dos Santos Gravado no LP Estrela de Ouro de 1986 Vamos começar a videoaula lembrando que essa música está em Lá Maior Lembrando que nessa parte da música temos uma técnica alternando polegar e indicador Mundo Velho Queria agradecer para você que chegou até aqui no final desse vídeo Não esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir o nosso vídeo Também deixe nos comentários aqui qual é a próxima música que você quer aprender no nosso canal Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau